Fala galerinha, estamos aqui concluindo mais um módulo do nosso curso e pra gente poder comemorar, pra gente poder celebrar, tô deixando pra vocês aí um e-book sensacional, 10 comandos que você não sabe no AutoCAD e fazem você parecer um idiota. Exatamente, é um e-book show de bola, feito pela nossa equipe da Layout, abre ele, faz o download, você vai se impressionar. Depois, deixe seu comentário e pegue o link galera, pegue o link aqui abaixo e joga lá pra galera da sua sala. Tenho certeza que muita gente vai te agradecer, você vai ajudar e muito na produtividade da galera e com certeza o pessoal vai ficar com pra você li babando. Exatamente, beleza? Então espero você na nossa próxima aula pra gente continuar e concluir o nosso curso. Vamos lá, valeu!